Vamos lá então! Os convidados estão chegando Mas eita que baile bom Puxa a gaita, Tony Mati! Morena, outras caem no meu agrado E é verdade, companheira! Vamos aproveitar, moçada! Vamos aproveitar, moçada! Que esse tempinho é bom Isso nunca dura sempre É só de ocasião Entrando na brincadeira Vou pro meio do salão Falando com as morenas Jurando de coração E domingo vai ser mais ou menos assim Da Capoeira Grande Bailão do Tony Matias Quando chega a tardezinha Ninguém mais fica sentado Velhos moços vão dançando Um chatis afigurado Dando grito e dando ouvido Chega até tremer o telhado E eu aqui na minha gaita Brincando com o teclado Aí, zaga inteiro, velho! Toma que é tipo o bicho! Vamos lá, cara! Ei, rapaz! Eu tô meio rango Eu tô meio rango aqui Mas olha Essas rancheiras Não tem música melhor que isso Com baile bom Pra você suar o sovaco É isso aí Meu Deus, meu Deus!